E a Seleção Brasileira comemora até agora o título do Heptacampeonato, vencendo a Copa do Mundo de 2030 com o Krakenel jogando demais. Uma vitória apertada com o gol do moleque e a decisão foi nossa e o título chegou pra gente. E com isso a Seleção Brasileira voltou a assumir a liderança do ranking da FIFA como a mais forte do mundo. Só que vira a página e esquece tudo que já rolou até agora porque estamos começando a nossa trajetória agora no Real Madrid. E a estreia vai ser na La Liga. E nessa temporada além da La Liga tem a Copa do Rei e obviamente a Champions League que obviamente também é o nosso grande sonho. O Real Madrid já tá na fase de grupos antes de ter o sorteio tem aí o playoff dos times pra tentar uma vaga pra entrar no grupo. A La Liga nessa temporada tem essas equipes disputando o título. E na Copa do Rei cara já estamos aguardando confronto entre Mallorca vs Almeria. Aliás vai ter ainda o sorteio pra saber o nosso adversário. Tem a primeira fase ainda rolando e são esses os times. Tá ligado ó, Crack Neo começa com a número 28 mas tô nem aí véi. Eu poderia pedir a 7 do lendário robozão mas o Vini tá com ela. A número 9 tá com Carvajal véi. Então vamos pedir a 9. De repente jogando nesse sistema como ponta direita ou de repente meia atacante. Eu vou pedir a número 10 molecada. Ainda não estamos com moral pra pedir alguém pra nos dar a numeração. Vamos pedir uma que não tá sendo usada. E se liga que maneiro, Crack Neo tá ali na direita. Mas vamos fazer o seguinte né irmão. A gente vai ter que tentar pedir uma posição ali do meio pra poder jogar com o Rodrigo e o Vini no mesmo time. Na mesma formação. Porque o Ancelotti tá meio maluco ao fazer um esquema desse ao invés de jogar com 3 atacantes. Por esse motivo ó, a gente já tem a posição de meia atacante. Mas como vocês viram quem joga ali é MLG. Meia de ligação. Então eu vou fazer o seguinte, vou treinar essa posição também. De repente a gente, com a camisa 10, vai jogar melhor por ali. E ó, nesse treinamento aí, 42 dias, a gente já sabe jogar como meia de ligação. Vamos lá então rapaziada. Uma nova imagem, uma nova temporada, uma nova chegada de Crack Neo agora no maior time do futebol mundial. O maior conquistador de Champions League, o supremo poderoso Real Madrid. Vamos que vamos, Crack Neo é voadora no like. Já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e tu tá ligado que a gente tá jogando no Google's Pet. O maior e mais imersivo pet pra games de futebol já lançado. Ele é exclusivo de PES 2021 de PC. Tem o link aqui na descrição e nesse mesmo link tem uma lista enorme com atualizações. Seja pro seu Playstation 4, Playstation 5, pro seu PES 2020 também tem. Tem também pro PES 2017 de PC, 2013. Tem pro EA FC 24, pro FIFA 23. Tem uma lista dos 20 mil jogos, cara. Um videogame pra você conectar na sua TV Smart e conseguir jogar mais de 20 mil jogos retrô. No gramadinho, no vinho do novo estádio do Real Madrid. Vem bola aí com o Luka Modric. Aí moleque Neo já se movimentando aqui. Santiago Bernabeu, todo mundo curioso pra ver se o moleque realmente vai desembolar, né? Vai jogar aquele fute que todo mundo espera dele. Agora chegando mais um brasileiro, né? Real Madrid, todo brasileiro que os caras contratam 99%. Se dá bem por aqui e o Krakenel tá querendo entrar nessa lista. Já tem um moleque dominando ali, ó. Tocando pro meio. Aí vem o Rodrigo. Carregou, olhou, espaço. O Krakenel passou. Ah, bola curtinha, véi. Pô, mandava lá na frente e a gente chegava finalizando. O adversário também joga e vem pra cima nessa tentativa. É, bem ruim. Aí o toque do Rodrigo pro Krakenel. Krakenel devolve. Vamos lá. É agora, moleque. Vai pra linha de fundo. Olhou na grande área. Cruzamento. Passa aí do nosso atacante. E vai sobrando pros caras. Krakenel naquela pegada, naquela gingada. Vamos, meu garoto. Chama no 1, 2. Passou, pediu, recebeu. Já desembolou na direita. Aí tem mais uma pra ele. Agora, Krakenel. Fintou. Tentou o corte. Não, não era momento disso. Ei, olha a batida. Tá de sacanagem. O maluco ali meteu uma bola na gaveta. E tá ficando no drama, hein. Sem não, hein. Sem não, rapaziada. Essa nossa estreia aí no Real Madrid, por enquanto, tá meio melancólica. Bola ali bateu no travessão e ficou dentro da rede. Vai lá, moleque, Nel. Bora pra cima, garoto. Já acha espaço, já toca a frente. Aí tem jogada pro Rodrigo, cara, em boa defesa. O Krakenel tá no cangote do zagueiro. Mas não adiantou muito. Vamos aparecer mais centralizado aí também, ó. Pra tentar dar uma modificada e escapar da marcação deles. Só o segundo tempo começando. Aí, moleque, Nel. Já ajeitou. Teve espaço. Encheu o pé ali. Faltando pontaria. Sapeca, Nel. Já domina. Vai pra dentro, garoto. Achou espaço. Rolou. Vai pintar o gol. Ah, poderia ter rolado pra mim também, hein. O lance é bom. Cara, capricha nessa. Vamos, Rodrigo. Ai, caraca, mano. No contrapé. O Krakenel busca. Estica ela no Carvajal. Calcanhazinho Carvajal. Vai, Kraken. Não. Conseguiu. Meio que na sorte. Meio não. Completamente na sorte. Vai, time. Movimenta essa bagaça aí, ó. Distribui essa bola. O Kraken tá passando no corredor. Pediu. Só rola. Rola pro pai. Isso, garoto. Já escora de cabeça no meio pro Modric. O Kroa atacou meu mosca, mas não perdeu. Tá o Real na pressão ainda. O Krakenel invade a área. Pé de cruzamento. Bola pra ele. E na trave, na trave, na trave. Tá me tirando, moleque. Melhor chance do jogo nos pés do garoto. Do garoto não, né? Do adulto Krakenel. Mas ela capriciosamente bate na trave. Aí temos esse canteio. Vem bola fechadinha. A Krakenel tenta subir. Nem deu. Mas a sobra. Do Real. Do Real Madrid. Aí o Kraken ajeita. Puxa pra direita. Consegue abrir espaço. Solta uma pedrada aí no rebote. Tamo chegando, rapaziada. Tamo chegando. Sapekanel. Consegue escapar ali. Boa bola. Tô fechando. Só rola. Agora, 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 agora. Bora. Para no paredão. No paredão do Mallorca. Recebe, Kraken. Vai, Krakenel. Vai pra cima deles, moleque. Tem opção ali. Olha essa bola na medida perfeita. Não. Não tinha impedimento. Mas o goleiro não deixa essa bola passar. Vai, Geral, pra área de novo. Krakenel jogando muito melhor no segundo tempo, né? A gente tá se soltando. Já entrou usando com a galera. E tem ali no esqueminha pra tu, Kraken. Protege. Espero contato pra cavar. A falta não vai dar nunca. Foi só na dividida. Isso aí não adianta, cara. A gente tem que partir pra dentro sem querer cavar a falta. Bola entra as pernas. Ih, o Kraken tomou. Vem pro chute. Disputa uma, duas vezes. Mas, ó. Tão dando sorte, hein? Tão dando sorte. Mas, Real Madrid. Vai lá, Kraken. Se apresenta, garoto. Tá marcado. Pra mim, não. Agora sim. Agora sim no Kraken. Ah, pelo amor de Deus. Os caras travam toda hora. Vai ter bola na baguncinha. Tem que ser. Tem que ser contigo, Krakenel. Subiu a defesa. Vai acabar o jogo real. Pega a sobra. Ih, pega que tá com a gente ainda. Krakenel. No talento. Girou, rolou. Passei. Vai, vai, vai. Muito à frente. Muito à frente, mano. Fim de papo. Segundo tempo a gente melhorou bastante. Teve uma bola na trave. Mas, cara. Começamos mal pra cacete, hein? Perdendo no Santiago Bernabéu. No time do Mallorca. Tem um anúncio agora do melhor jogador, o The Best. Quem é que vai levar essa bagaça? Krakenel! Krakenel! O melhor jogador do futebol europeu. Tá lá, tá lá, tá lá, mano. Nosso primeiro título. Ah, eu sabia que a gente ia estar entre os três, mano. Mas eu juro pra vocês que eu não imaginava que a gente seria eleito. Pra mim, cara, era a terceira posição ali no máximo. Mas Krakenel conquistou o título. Título individual, o primeiro grande, né? A gente já ganhou também o rei do futebol da América do Sul. E na lista, ó, Krakenel nos tempos que ele tava na Internacional ali, obviamente. Ficou em segunda ali o Saka e em terceiro o Luiz Vasques. Vamos lá então pro próximo jogo. Segunda rodada diante aí do Sporting Girom. E agora, vou falar um papo reto pra vocês. Ganhamos a número 10. E a gente vai jogar muita bola. Anota aí. Já tem jogada ali, o Krakenel já vem fechando, pediu cruzamento. Vai no voleio, garoto! Eu tô falando que essa partida a gente vai arrebentar. Recebe aí, molecote. Já distribui ela pro Malvadeza. O toque ali, boa jogada. Vai, 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 vai. Ridi! Vini Júnior! Ré gol do Real Madrid! Aos 33 minutos. Malvadeza bate lá dentro. Do Real Madrid! E é isso, mano, ó. Tabelinha que ele envolveu ali e recebeu na frente. Krakenel protege entre dois. Consegue rolar lá pro Modric. Vamos ver, ó. Tem vantagem. Pode ser a última chance aí do primeiro tempo. Ah, pô, Vini! Pô, mano, eu tava sozinho. Ele tentou lá no Modric. A gente ainda tá sem moral no Real Madrid. Os caras não tocam direto, né? A gente vai ter que conquistar cada jogador aí. Tem mais uma chance. O moleque corre. Ah, bate no chão, velho! Aqui tá mandando altura. Vai, crack! Boa! Aí! Vai! Devolve, Camavinga! Ah, ele não dois, cara. Eu e ele. Ele quis bater ali com o zagueiro em cima. E aí tem cobrança de escanteio. Krakenel sobe e não acha nada. Tem sobra de novo do Real. O moleque escapa. Já pediu a danada. Recebe. Vamos pra cima deles, crack. Vai pra cima deles. Tem um toujirreiro. Não deu certo. Pode ser agora, hein, mano. Bota essa bola pra correr, irmão. Capricha, crack. Vai pra cima deles. Vai pra cima deles. Conseguiu a enfeitada. Ainda com o crack. Girou. Linha de fundo. No talento pro Camavinga. Seria o nosso primeiro passe pra gol. Ali, ó. Tranquilinho, cracknel, hein. Rodou pra lá, pra cá. Tirou a marcação. E mandou na moral. Tem mais uma, cara. É agora. No crack. Matou na caixa. Tirou da marcação. Cruzamento. Não. Passa, não passa. E vai lá, hein. Fim de jogo. Jogamos bem. Tentamos ali. Mas tá faltando um detalhe, né. A hora que essa bola sair aí pra rede, né. A hora que a gente fizer o nosso primeiro gol, moleque, vai desandar. Molequeada, saiu o sorteio aí da Champions. Dá uma ligada do nosso grupo. Famalicão, Hertha, Berlim e também o Brighton. Brighton é o adversário de agora. E se liga aí nos outros grupos pra quem ficou curioso e quer saber. Vai passando aí devagar pra vocês verem. Mas esse grupo ali do Barcelona é complicadinho, né. Tem alguns grupos bem fáceis e outros mais ou menos. Vamos lá. Vamos lá, véi. Jogai por nós, cracknel. É hora do foco, da concentração. Saber movimentar direitinho. Não errar passe bobo. Não ficar pedindo a bola toda hora. É fazer o nosso futebol, cara. O The Best é nosso prêmio aí de melhor da Europa. E agora a gente tem que fazer valer aqui no Real Madrid. Moleque já se surpreende aqui, ó. Quis aparecer, né. Quis aparecer ali na esquerda. Surpreender, na verdade. Não ele, sim o adversário. Só que a gente tava impedido. Jogada agora, Modric. Aí no crack. Já dá uma puxada pro meio que a Mavinga tabelou. Tá lá na frente, hein. O crack aparece. Só rola, só rola, só rola. Defendeu, defendeu. Boa chance, boa movimentação. Cortando ali da direita pro meio. E surpreendendo a zaga adversária. Aqui o lateral já é cobrado. Olha o crack. Tentou puxar pro drible. É desarmado. A gente volta pra ajudar. Vai, molecote. Faz o giro. Toma ali, bola. Já vem de passagem. Já corre. Mete essa, mete essa na área. Vai, 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 vai. O cara de pé alto ali. Chegou rasgando com tudo. Não tá fácil jogar no Real Madrid. Bola no crack. Preparou de pé. Na direita. O chute tá melhorando, hein. Tá calibrando a pontaria cracknel. Vamos, 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 time. Movimenta. Só acha um espaço. Capricha nessa bola que a gente vai guardar. Vem. Ela vem, ela vem, ela vem. Pro zagueiro tirar. Camavinga pegou a sobra. O crack já dominou. Bateu pro gol. Explode na defesa. E no rebote. Tá lá, moleque. É do Real Madrid. Vamos 1 a 0. Gol do Cherney. Vamos lá, cracknel. Já dispara o moleque. Já domina. Vamos pra cima da marcação. É naquela pegada. Vai pra linha de fundo, crack. Deu um corte seco lindo lance. Vem cruzamento. Ah, o cara se redimiu, né. Tomou tanto corte que recupera. Mas o crack também. Ai, caraca, véi. Aí no segundo tempo começa no ataque. É o time do Brighton. O time inglês vem pressionando de fora da área o chute. E a bola na rede. Tá dando tudo errado, hein. 3 minutos de jogo no segundo tempo. 1 a 0 pra eles. Essa pé canel se movimenta. Vamos lá, garoto. Vai, garoto. Vai, garoto. Ajeitou. Protegeu. Ai, caraca, véi. Essa bola não vai na rede. Vai mais uma, Rodrigo. Moleque passou. Tô sozinho, livre. Protege, protege, protege. Esquete, mira. Bola na rede. É gol no Real Madrid. Gol de craquenel. É o primeiro de muitos. Eu espero, hein, rapaziada. O primeiro de muitos. Vamos lá, hein. Pra meter bola na rede. Craquenel no esquema. No talento ele domina e bota na rede. Tá terminando o jogo. A defesa tira ali. O craque tenta dominar. Pode acabar, juizão. Pode acabar, hein. Vitória aí na estreia da Champions por enquanto. Mas o Brighton vai ter mais uma chance. Craque, né. É, mas ele deu falta, véi. Olha só se foi. A gente foi no carrinho, ó. Tiramos na bola. Verdade que tirou o pé dele junto. Mas é isso. Vai ter uma cobrança ali. O craquenel tá aqui, ó. Pra ajudar a rapaziada. Vem bola direto na mão do goleiro. E pode acabar, hein. Pode acabar. A estreia na Champions não foi o melhor futebol. Mas o craquenel desencantou. E agora... Agora é só pra cima, moleque. E, mano, já estamos aí de campeonato espanhol diante do Valencia. Aqui, moleque, já se apresenta pra trabalhar essa jogada. Só vamos, hein. Só vamos tentar achar o melhor espaço possível. Fazer aquele joguinho básico pra melhorar a nossa nota. E não adianta forçar o passe como eu forcei agora. Tem que trabalhar ali de pé em pé até chegar na frente. Bola adiantada ali. O craque acompanha. Vamos encostar, hein. Vai, time. Trabalha essa. Bota pra correr. Bota pra correr. Linha de fundo. Craquenel de calcanhar. Sensacional esse goleiro. Ah, vai tomar banho, goleiro. Como que tu pega uma bola dessa, danado? E agora, hein. Chega, vira, bate. Ô, manda na área. Ah, para, véi. Opa, para nada. Deu certo. Deu certo. O chute não. O chute não. O chute não deu certo. Mas a jogada sim, né. Eu achava que esse cara tinha errado o feio passe. Ele deu na medida pro moleque Neo. Bola invertida aí. Segundo tempo, dominou de canela, hein, craque. Consegue se recuperar. Vai pra cima. Vai pra cima, The Best. Vai pra cima, The Best. Capricha nesse chutaço. Boa, garoto. Pegou na veia. Sobrou. É Real Madrid na pressão. O craque tá ali, ó. Pediu. Agora é contigo. Agora é contigo. Fintou bonito. Ajeitou. Bateu. Fagou. É gol. Do Real Madrid. Ele. Craque. Real Madrid. O segundo. O segundo, Luiz Roberto. Craque Neo. O camisa 10. O ten. O ten do Real Madrid. Aí não tem pra ninguém. Ele limpa, ele ajeita aí. Bota no fundo da rede. Jogada aí do Pérez. Olha só a jogada dele. Recebeu, bateu. Foi bom também, não. Essa pé canel já encosta ali. Vamos lá, adulto Neo. Ganhar essa garoto. Protege, rola. É pra girar, é pra bater ou devolver. Devolveu. Caprichou de canhota. Explode na marcação. E a sobra? A sobra é do Real. Vem o chute do Camavinga. Saiu da errada do Cortuá. Deu bola no pé dos caras. Vem o chute. Vai ter pressão até o último lance. Vamos ver qual é desse cruzamento. Moleque Neo, ó. Vamos dar uma ajeitada aqui, garoto. Tira a defesa. E a sobra? A sobra. Tem que chegar. Tem que encostar. Tem que tomar na bola. Foi nada. Foi nada. Fim de jogo. O garoto decide. Faz o gol da vitória. Segunda partida seguida, marcando. E é isso, cara. É só o início. A gente ainda tá entrosando com a galera. Tá apanhando, é verdade. Mas a hora que o moleque for jogar ali no meio. Com o Rodrigo de um lado, vindo do outro. Hum. Só espera. Só espera. Nossa situação aí, ó. Três rodadas da La Liga. Perdemos na estreia. O nosso maior rival tá 100% ainda. A gente já pulou pra sexto. No próximo episódio tem muito mais. Krakenel subindo cada vez mais. E a gente vai buscar essa posição de MLG. E também, obviamente, vamos tentar um overall ainda maior. Será que ele chega nos 90? Esse aí é o Gogol's Pet, rapaziada. É o melhor patch já feito da história pra PES 2021. 100% atualizado. No link da descrição tem uma lista completa com todos os melhores patches do mercado. Pra quem quer ter o seu game 100% atualizado. E se você não tiver o jogo, não tem problema. Tem o jogo também e tem promoção rolando. Então não perde pra depois não chorar. Porque vai ficar feio pro teu lado. Lamentar depois perder essa promoção não é pra qualquer um. Tamo junto, rapaziada. Deixa o like se curtiu. E até a próxima. E... MÁ... Tchau.